Avião de companhia aérea angolana SJL do irmão do presidente da república João Lourenço despista-se durante a aterrissagem. É isso aí, minha família. E depois desses vídeos circularem na internet, muita gente estava se perguntando, mas essa companhia é de quem? SJL é de quem? Recebemos várias mensagens para nós falar sobre este caso aqui. Não temos muito para falar, mas essa empresa é do irmão do presidente João Lourenço. Siqueira João Lourenço. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso boy Henrique Estresse para mais de um canal pessoal. Quem não está inscrito, subscreva-se no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E aqui para você não perder nenhum vídeo. Um avião da companhia aérea SJL Aeronáutica, pertencente ao irmão do presidente da república, João Lourenço, de nome General Sequeira João Lourenço, despistou-se na manhã desta sexta-feira no aeroporto de Luono, em Lubumbashi, Katanga, na República Democrática do Congo. O avião realizava um voo doméstico entre Kinshasa e Lubumbashi, na República Democrática do Congo. E durante o pouso em Lubumbashi, a aeronave invadiu a pista e foi parar em um campo. Todos os 33 passageiros e tripulantes saíram em segurança do avião. O avião sofreu danos básicos. Segundo um dos sobreviventes, disse que o avião já estava na pista e, de repente, inclinou-se para o lado direito, como se houvesse um furo. E o piloto, infelizmente, não conseguiu parar a aeronave a tempo. E terminamos fora da pista. O avião não pegou fogo, mas saiu fumo pela traseira, descreveu um dos sobreviventes. Os passageiros também reclamaram a falta de equipamento dos bombeiros. Os bombeiros chegaram rápidos em ambulância, mas não conseguiram chegar até, epá, no campo onde estava o avião. Os passageiros tiveram que descer mesmo um por um e para eles chegarem até onde estava o carro dos bombeiros e de ambulância. Então, isso aqui também deixou os passageiros muito incomodados, pois havia crianças que estavam assim, também tontos, que precisavam de assistência no momento que estavam a descer da aeronave. Mas isso aqui não aconteceu. Então, vocês viram. Ela tem o tempo, porque tem tudo muito bom. Vocês viram. Você diz, se você não quer. Vocês viram, que eles estão sempre querendo. Vocês viram no Ngo. Diga a alegria, eu percebo. Não, 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 não tem pra dar ele. Ele é uma peça. A Bíblia é a bíblia. A pergunta que fica é, o que é que realmente aconteceu? Até o momento, a empresa ainda não emitiu uma nota de esclarecimento para segurar se o piloto se distraiu ou algum equipamento do avião não funcionou, porque é estranho, o avião já estava praticamente na pista, de repente virou, começou a andar e aí aconteceu o que aconteceu, minha família. Então, a empresa do irmão, do João Lourenço, tem que se explicar, ok? Deve esclarecer ao povo o que realmente aconteceu, não só para o povo, mas também para o mundo. Se bem que o caso não está a ser muito partilhado pela mídia internacional, mas os canais locais do Congo estão a exigir resposta da empresa, que até agora ainda não veio. E este vídeo que eu partilhei circulou muito na internet e os internautas estavam a se questionar, mas esta empresa não angolana é qual é a empresa angolana? Então, recebemos, tal como eu disse no princípio, várias mensagens para nós falar um pouco sobre este caso. Esta empresa é uma empresa do irmão do presidente João Lourenço, fundada em 2005, minha família, é isso. No princípio, a empresa só operava mesmo em Angola, mas depois entrou também no Congo Democrático, minha família. Esta aeronave que perdeu o controle, no passado, operava para algumas operadoras americanas, incluindo a Continental Express. A pergunta que não quer se calar, quanto tempo o irmão do João Lourenço trabalhou para conseguir ter uma empresa como essa? Minha família, eu não sei que business o irmão do João Lourenço fez naquela época para conseguir ter uma empresa como essa, minha família. Epa, isso aqui é só para nós ter noção que a família do Jeló já come do bolo do estado angolano desde há muito tempo, ok? Eles sabem como essa coisa funciona. Felizmente, ninguém morreu neste acidente, isso é muito bom. Agora, só vamos já aguardar a investigação para nós saber o que realmente aconteceu e para eles solucionarem este problema, minha família. Acidentes acontecem, sejam elas empresas de políticos ou empresas de não políticos. Enfim, o irmão do João Lourenço e o próprio João Lourenço tem bué de negócios, minha família. Mas é bué de negócios mesmo. Como eles conseguiram ter essas fortunas todas, minha família? Epa, não é necessário você ser um especialista para poder entender o que eles fizeram. Pois eles sempre trabalharam neste aparelho do estado. Eles sempre trabalharam para o MPLA, sempre trabalharam com o nosso dinheiro. E em países mais desenvolvidos, servidores públicos não têm assim tantas fortunas, não têm assim tanto dinheiro. Pois eles trabalham para o bem-estar do povo. Mas em África é diferente. Trabalhar no governo é tipo garantir mesmo a tua dinastia. Garantir o dinheiro fácil para a tua família. Este é o problema de África. É raro você ver um servidor público no país dos outros a ser um milionário. Até boa empresa. É raro. É comum você ver um milionário a se envolver na política. Está vendo, né? E há mais em Angola é diferente. Muito diferente. Os políticos é que são os empresários. Irmão do João Lourenço sempre foi militar. Sempre trabalhou para o estado. Epa, nunca teve assim investimentos grandes. Mas parece que não, o dinheiro dele saiu ali. Não, o dinheiro dele saiu pelas facilidades que ele tinha por trabalhar no estado. Esta é a lógica da situação. Infelizmente. E minha família, se você gostou deste vídeo, deixe o like, comente e partilhe para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoa Angola e abençoa esta mistura agora. Ficamos por aqui, família. de a família. É un salveço habitual. E aí o e a a